Os trabalhos nasceram de uma referência inicial que eu venho trabalhando faz um tempo, pesquisando, que são os ex-votos, as pinturas da tradição católica, que tem como objetivo o agradecimento de uma graça alcançada. E a partir desse suporte, que é a pintura sobre madeira, que é o suporte que eu uso como referência, eu crio essa imagem misturando alguns elementos gráficos das embalagens de remédio com a imagem dos santos milagrosos e mais populares aqui no Brasil. Uma intenção de gerar uma reflexão entre fé e ciência, fé e indústria farmacêutica. E esse trabalho também faz parte de uma continuação, um começo da minha pesquisa, em que dá a origem da publicidade na religião, onde eu pesquiso a publicidade como um meio que cria ícones, tenta criar ícones sagrados como os ícones religiosos e tenta endeusar as marcas, tenta tratar o logo de uma empresa como uma imagem de poder. Então eu misturo esses elementos com as imagens dos santos, colocando eles como concorrentes, onde um sobrepõe o outro a todo momento, criando esse entrelaçamento entre esses dois universos de imagens. E aí E aí Obrigado. Obrigado. Estou tentando trazer um pouco mais de ar para a pintura, que nem aquela que foi a última que eu fiz. Estou tentando respirar mais como se fosse uma transformação. Um.... Boa noite,ٹ정 , Já! Cこんな noite, meu professor. Al woman meu irmãooso ou alguém vinha numa mãe de São Donnellaego? A É isso aí. Tchau, tchau.